Aí família, hoje eu fui na casa do Serol. Irmão, aquela gatinha do Serol, tropa, não dá pra entender, mano. Aquilo ali não é um gato não, parceiro. Cê tá doido. Olha isso aqui, família. Eu quero mostrar a semelhança pra vocês, tá ligado? Esse aqui... Vou pegar aqui. Eu postei foi no Instagram, não foi? Que eu postei no Instagram. Aqui, ó. Calma. Calma que o brilho tá muito ruim. E ó a piscina. Vê. Aí, rapaziada, tá vendo? Tem um gato de 80 mil. Mano, olha pra esse gato, rapaziada. Tem um gato de 80... Ó. É uma onça. Só vive no mato. Serol tem uma mansão, ela mal fica em casa, família. Olha isso aqui. É uma onça, é um tigre. É, sei lá, tá ligado? É um felino isso aqui, tropa. Aí, agora eu vou mostrar pra vocês a semelhança. Calma. Vou mostrar pra vocês a semelhança aqui, rapaziada. A semelhança com a fera aqui, ó. Eu falei pro Serol que o gato dele ia pegar doente se entrasse na piscina. Ó, o que que ele me manda, tropa? Serol é meio doente, né, mano? Olha isso aqui. Tá me esculachando, me xingando e tudo, tropa. Porra. Tu é doida, é? Cadê o gato, mano? Eu mandei um gato pro Serol. Eu mandei um gato amassando, rapaziada. Mano, eu peguei um gato amassando e mandei pro Serol, tropa. Vocês não tão entendendo. 4 de fevereiro. Será que 4 de fevereiro eu já tinha mandado esse gato? Acho que já, calma. Aqui, tropa, ó. Ó. Aí, beleza. Aqui o Serol mandou o gatinho dele pequenininho, ó. Ó. Calma pra mim não vazar nada. Ó, 80 mil real um gato desse aí, ele pagou, tá, tropa? Vazou, 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 família. Aí, beleza. Aí, eu achei uma versão do gato dele, só que maior, rapaziada. Maior já, né? Maior. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Deus me livre, rapaziada. Eu não teria um gato desse aqui nunca na minha vida. Nunca. Não é gato? Não é gato o quê, rapaz? Lógico que é um gato aquilo ali, família. Aí, é uma lince. O que é uma lince? Deixa eu pesquisar lince. Não, é igual, família. Não, 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 não. Quem não falar que isso aqui não é o gato do Serol, você está de brincadeira, tropa. Aqui. Igualzinho. Igualzinho o gato do Serol isso aqui, rapaziada. Igualzinho, família. Olha lá. Você é louco? E ele pagou 80 mil reais ainda num gato daquele, doido. Meu amigo.